Alô? Alô? Alguém aí? Sean? Beryl? Quem está aí? Consegue me ouvir? Antes do mundo acabar, eu era xerife e levei um tiro. Fiquei em coma e quando acordei não sabia o que estava acontecendo. Onde estavam todos os vivos? Poucas pessoas têm uma segunda chance. Procurei minha mulher, meu filho durante um bom tempo. Foi difícil encontrá-los, mas fiquei muito feliz em ver que estavam bem. Meu amigo, Shane, cuidou muito bem deles. Conforme o grupo foi aumentando, todos pediam minha liderança. Mas eu não pedi por isso. Mesmo assim, liderei o tempo todo, a qualquer preço. Mantive todos unidos e vivos por algum tempo. A ideia sempre foi encontrar abrigo, mantimentos e refúgio. Depois de tentar liquidar todos os errantes e dar tudo errado, percebi que isso nunca seria possível. O mundo acabou. Está infestado. Nós somos os mortos vivos. Tem ficado cada vez mais difícil sobreviver. E não podemos confiar em ninguém. Eu sei. Eu sei que parece loucura, mas o mundo ficou louco. As pessoas são piores que os errantes. Os vivos são piores que os mortos. Todos fizemos coisas horríveis apenas para nos manter vivos. Mas ainda podemos voltar atrás. Inimigos, como nega, se ainda não viram, vão ver que estão se metendo com a pessoa errada. O governador já viu. Ainda não chegamos em lugar nenhum. Eu disse que há outro lugar. Mas talvez seja só outro sonho. Talvez eu esteja me enganando de novo. Migrando de um lugar para outro, aumentei minha família. Fiz alguns amigos e perdi outros. Não sou o que falar. Prefiro pensar. Pensar em como vamos vencer. Me chamo Rink. Rink Grimes. Estou apenas tentando sobreviver. Eu acho que estou perdendo as esperanças. Mas podemos. Podemos ter uma pequena chance. É tudo. É tudo sobre pequenas chances agora.